E aí família, saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Quintal Tricolor Vamos falar aqui no vídeo de hoje sobre dois assuntos importantíssimos envolvendo a nossa defesa, a defesa do nosso Flusão que vem comprometendo bastante, principalmente nos últimos resultados do Fluminense e vamos falar também do zagueiro Matheus Ferraz que tudo indica vai ter contrato estendido até o final de 2023 por conta de uma lesão, então a gente vai falar bastante sobre esses dois assuntos que são assuntos que têm tirado a noite de sono de muitos torcedores do Fluminense porque a nossa defesa vem sofrendo bastantes gols e Matheus Ferraz, caso tenha essa renovação concretizada vai estar fazendo o Fluminense sofrer bastante no bolso e a gente sabe que o Fluminense não tem esse dinheiro todo para estar podendo esbanjar ainda mais com um jogador porque por muitos torcedores já deveria ter saído do Fluminense há algum tempo então a gente vai falar bastante sobre esses dois assuntos vou me apresentar para vocês, aqui é o Gabriel, Gabriel Neves seu amigo aqui do Quintal Tricolor nosso canal sempre trazendo vídeos diários para vocês e atualizando com muitas informações sobre o nosso Fluminense Futebol Clube que é o assunto mais importante se você ainda não é inscrito aqui no Quintal Tricolor já deixa sua inscrição caso não tenha deixado seu like deixe seu curtir aí embaixo para estar dando aquele apoio aqui para o Quintal Tricolor não esquece, assiste o nosso vídeo até o final para ficar muito bem informado e não perder nenhuma informação claro que sempre informação muito bem apurada aqui no Quintal Tricolor então vamos começar falando sobre uma marca expressiva e negativa da nossa defesa que atualmente é a quarta pior defesa quando a gente pega os números de finalizações que o time precisa para sofrer gols atualmente o Fluminense tem o quarto pior número nesse quesito precisando de apenas nove finalizações para que saia um gol na nossa defesa e se a gente for pegar para analisar os times que concorrem com o Fluminense nessa parte de baixo da tabela aí desse quesito de finalizações para sofrer gols a gente vai encontrar apenas Atlético Mineiro Atlético Goianiense e Coritiba desses quatro times incluindo o Fluminense dois deles são postulantes ao rebaixamento o Atlético Goianiense vem sofrendo bastante no Campeonato Brasileiro não à toa figura na zona da degola e o Coritiba também vem sofrendo constantemente dentro do Brasileirão e faz parte desses clubes que estão com a defesa muito abaixo do que a gente espera de todos os times dentro da competição então o Fluminense precisa encontrar soluções principalmente o Fernando Diniz lógico que é o nosso treinador precisa encontrar soluções urgentemente para que o Fluminense pare de sofrer essa quantidade de gols que vem sofrendo principalmente nos últimos jogos se a gente for pegar o G6 do Campeonato Brasileiro o Fluminense é o time que tem a pior marca nesse quesito então isso explica muito o porquê do pouco desempenho e do poucos pontos que o Fluminense conquistou recentemente no Brasileirão a gente sabe que no último jogo sentimos bastante com a saída do zagueiro Nino todas as vezes que o zagueiro Nino não atuou o Fluminense sofreu muito a gente pode lembrar daquele jogo contra o São Paulo quando o Lucas Claro é titular a gente pode lembrar também do jogo contra o Santos que tivemos uma baixa na zaga e por isso o zagueiro Nino não pôde atuar e também esse último jogo pelo Brasileirão contra o Atlético Paranaense onde nós fomos derrotados por um a zero e outro motivo que explica bastante também esse fraco desempenho defensivo do Fluminense são as jogadas aéreas e se em outro momento dentro desse mesmo campeonato brasileiro dentro dessa mesma temporada a defesa do nosso Fluminense era um ponto fortíssimo hoje isso já não é uma constatação isso já não é mais um fato e o Fluminense vem pecando muito defensivamente então o Fernando Diniz precisa encontrar soluções para que esse número seja revertido e o Fluminense consiga voltar às vitórias e a gente já espera claro uma vitória contra o Fortaleza no próximo sábado mais de 18 mil ingressos já foram vendidos para esse confronto então a gente espera que o Fernando Diniz encontre soluções defensivas para que o desempenho ofensivo do Fluminense volte a se tornar matéria volte a se tornar manchete na capa de todos os jornais porque ficar falando do problema defensivo do Fluminense quer dizer que estamos falando de empates ou derrotas do nosso tricolor e não é isso que a gente aqui do Quintal Tricolor quer ficar falando constantemente então agora a gente vai falar sobre Matheus Ferraz sim porque tudo indica que o Fluminense vai ter que renovar o contrato do zagueiro por mais um ano porque o Matheus Ferraz tem um contrato com o Fluminense até dezembro de 2022 só que ele sofreu uma lesão no joelho foi operado em julho o Fluminense não informou essa notícia para todos o Fluminense não soltou uma nota explicando tudo o que tinha acontecido e fato esse fato só surgiu depois que o jogador teve a tentativa de contratação feita pelo Náutico o Náutico descobriu que ele não poderia ir para lá por conta dessa cirurgia no joelho e a partir daí muitos jornalistas muitos repórteres que cobram o Fluminense começaram a querer entender e a partir daí o fato se tornou público de que Matheus Ferraz teve uma lesão no joelho já passou por cirurgia já está em recuperação mas o zagueiro pode estar sim sendo obrigado ou estar obrigando o Fluminense a renovar esse contrato porque caso o Fluminense mande o jogador embora sem que a recuperação dele esteja concretizada sem que ele esteja em condições de jogo o Fluminense pode acabar sofrendo na justiça como sofreu com o Hudson mesmo sabendo que o Fluminense no caso do Hudson renovou o contrato do jogador por mais seis meses na época esperou todo o tempo de lesão e recuperação do jogador passar para aí sim o jogador ser dispensado pelo Fluminense no caso não foi dispensado porque o contrato finalizou então ambas as partes já sabiam que o contrato estava encerrando e com isso o Hudson saiu do Fluminense mas logo depois o mesmo Hudson colocou o Fluminense na justiça sabendo que o Fluminense cumpriu com tudo que estava programado para que ele saísse em condições do clube então para o Fluminense não sofrer a mesma coisa com o Matheus Ferraz ele vai ter que renovar caso o jogador não tenha condições de jogo até o término do contrato então o Gabriel Amaral lá do Raiz Tricolor soltou um vídeo e soltou a notícia para todos nós dizendo que Matheus Ferraz hoje dentro do elenco do Fluminense ganha 110 mil reais não está entre os salários mais altos do grupo a gente sabe disso só que ainda assim o dano total ou tudo que o Fluminense tem que pagar para ele até o término do contrato dá em torno de 800 mil reais já contando rescisão contando um monte de verba contando premiação também de Carioca porque ele foi campeão junto com o elenco do Fluminense então caso ele tenha esse contrato renovado muito provavelmente o contrato vai ser renovado nesse mesmo molde com esse mesmo salário porque o Fluminense muito dificilmente vai ter condições de negociar algo diferente disso até porque caso ele não tenha condições eu duvido que ele vá querer sair do Fluminense sem ganhar o que ele tem direito e caso isso não aconteça nenhum clube vai chegar para pagar mais do que isso para tirar um jogador que ainda está lesionado então o Matheus Ferraz pode estar renovando o contrato com o Fluminense e assim o Fluminense vai ter que arcar com todas as despesas clínicas para que ele tenha condições de voltar a atuar antes de sair do Fluminense e também com toda a questão financeira do jogador e eu espero que ele se recupere até o fim do ano não só pela questão financeira do Fluminense mas também para que ele possa seguir caminhando com as próprias pernas para onde quer que ele queira jogar futebol porque querendo ou não ele é um atleta do Fluminense e a gente torce pela pronta e que seja uma breve recuperação de Matheus Ferraz então essas foram as notícias de hoje aqui do Quintal Tricolor para estar deixando vocês bem informados principalmente sobre essa nossa zaga do Fluminense que vem tirando sono de muitos torcedores do Fluminense então não esquece de estar curtindo comentando deixe o seu comentário o que você achou sobre essa notícia da renovação de Matheus Ferraz o Fluminense deve renovar o Fluminense está errado em já ter renovado o contrato anterior com o jogador deixa aí o seu comentário que é muito importante para a gente se não é inscrito aqui no Quintal Tricolor já deixe a sua inscrição compartilhe o nosso vídeo com o máximo de tricolores possíveis para que a gente possa estar alcançando um número maior e deixando sempre todos os torcedores muito bem informados com notícias do nosso Flusão como eu sempre digo ao término dos vídeos o céu é o limite para o Fluminense tamo junto família até o próximo vídeo saudações tricolores do nosso Flusão